Para você que está interessado em matricular o seu filho na Rede Municipal de Santos, a partir do dia 11 de janeiro estarão abertas as vagas para as nossas unidades ou para as entidades subvencionadas. Quem tiver interesse em matricular seu filho na Unidade Municipal de Educação, deve comparecer à unidade de interesse no horário das 9 às 16, e no caso de educação de jovens e adultos, das 16 às 19. Os interessados nas vagas das entidades subvencionadas deverão comparecer à Central de Vagas aqui na Seduc, na rua Fregaspar 25, aqui no centro, no horário das 9 às 16. Para fazer a matrícula, o pai ou responsável deverá trazer original e cópia de comprovante de residência em nome dos pais ou responsáveis do município de Santos, certidão de nascimento do aluno, RG dos pais ou responsáveis, cartão SUS, se possuir, carteira de vacinação atualizada, e a partir do segundo ano do ensino fundamental, declaração de escolaridade ou histórico escolar. Esse ano as aulas vão começar logo após o Carnaval. Contamos com toda a família na escola. Excelente ano para todos! Tchau! took 30 minutos! Tchau! Tchau! Tchau!